O que o futuro revela pra você? No Conta Pra Mare dessa semana, vamos falar sobre a arte de ver além através das cartas. Vamos falar sobre a cartomancia. O programa Conta Pra Mare, com o apoio de Softnews, uma empresa especializada em consultoria, implantação e desenvolvimento de sistemas que é referência na área de tecnologia de informação no Vale do Iguaçu, oferecendo serviços de distribuição, financeiro, controladoria e manufatura. Vem pra Softnews Soluções em Sistemas. Estasiac Assessoria Empresarial, uma empresa de prestação de serviços contábeis, registrada no Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina e do Paraná, atendendo toda a classe empresarial da região. Conheça a linha de serviços da Estasiac e tenha o controle sobre as melhores decisões para a sua empresa. Imagine descobrir que logo ali na frente você vai sofrer um acidente, ou que na próxima esquina você vai encontrar o amor da sua vida. Tudo isso e muito mais é o que promete a leitura das cartas, a leitura do baralho. No programa dessa semana, vamos te mostrar duas versões da técnica, o baralho cigano e o tarô dos guardiões. Quem nos conduz a esse passeio até logo ali, no futuro, são duas cartomantes bem conhecidas em suas áreas de trabalho. Elas moram em Porto União. O baralho que a cartomante Linda Arce Miranda usa é igual ao usado nos jogos, mas é de um dourado brilhante que chama a atenção. Linda é uma típica cigana urbana. Gosta de cores fortes, joias, maquiagem, batom. Não é para menos que toda a sua interpretação aconteça por meio da cigana esmeralda, uma entidade espiritual da Espanha. A Linda vai nos falar um pouquinho sobre o baralho cigano. O que é o baralho cigano, Linda? Como é que ele funciona? Ele é lindo, né? É, esse meu baralho aqui é divino, maravilhoso. Maravilhoso. São cartas normais, só são douradas, né? É de um baralho de jogo normal. É de jogo normais, né? É tirado umas cartas 9 e 10, que não influencia em nada, né? Nem positivo, nem negativo. E a única diferença são douradas, né? O baralho cigano meu, eu uso sempre através da minha cigana esmeralda, né? Então, esse meu baralho, ele consegue dar o futuro, o presente, o passado, né? Ajuda muito, assim, as pessoas, principalmente, a tomar decisões, né? Ou muitos também procuram para ver traumas do passado, né? Que nem depressões. Depressão é alguma coisa que está te fazendo mal. E, às vezes, no baralho que é mostrado o motivo da depressão, né? Então, esse meu baralho, ele pode mostrar tudo o que vocês imaginarem ou tiver a imaginação, né? Ele consegue ver saúde, trabalho, negócios, né? Decepções, prejuízos e até se comunicar com pessoas que já desencarnaram. Você vinha comentando conosco nos bastidores, você teve um, recentemente, aí uma experiência bem intensa nesse sentido, né? Bem intensa, né? Tudo através aqui das cartas. Das minhas cartas. Tudo através das cartas, né? Consegui confortar o coração de uma família, né? Que teve um querido bem jovens, aí. Pouco tempo aí que ele partiu. E, né, minhas cartas, consegui ter as mensagens dele para confortar essa família. Quando você fala em futuro, linda, você... Para a gente entender o tempo disso, você consegue ver a longo prazo, a curto prazo? O que você consegue enxergar? Eu consigo ver, tanto faz, como curto prazo, como ao longo. No meu baralho eu consigo ver. Coisas que eu vejo que amanhã pode já até acontecer. Olha só, um futuro, um futuro mesmo, próximo. Um futuro próximo, um futuro quase presente, né? Coisa. Como quem pede assim, ah, daqui a um ano, também, você mostra bem certeza aqui, né? Então, esse meu tipo aí de ver, essa minha entidade aí, que é a Serena Esmeralda, ela consegue mostrar, daqui a um dia ela já te diz aí se é pra acontecer. Mostra vários tempos aí. Quem é o teu público? Quem são os teus clientes, linda? Eu tenho de todo, tenho empresários, tenho pessoas bem humildes, tenho jovens, idosos, homens, mulheres. Então, é tudo aquilo assim que possa vocês imaginar, eu atendo aqui na minha salinha. E quais são as maiores angústias dessas pessoas? O que elas buscam saber nas cartas? Eles, sempre é o presente, né? Porque a gente tem que saber ali o que a gente tá vivendo, se a gente tá vivendo certo, se a gente tá fazendo, né? E o futuro, principalmente, hoje em dia, vamos ter aí, desde o ano que começou com o Covid, é os negócios, né? E a saúde. Quantas cartas o Baralho Cigano tem, linda? 40 cartas. E qual que seria, por exemplo, uma carta, entre aspas, ruim, digamos assim? Ruim é a morte, né? É o quarto, o quatro de espada, que é a morte. Esse é a morte. E significa, é realmente morte ou pode ser outra... Não, esse é morte, morte física mesmo, né? Aí tem um sete de paus que seria a morte, mas aí uma morte assim, de coisas ruins, né? Que pode ficar pra trás, ok, né? E esse sim, mas o quatro é a morte, é o luto, né? É a desencarnação da pessoa. E você consegue saber se é a pessoa que tá consultando ou alguém próximo? Consigo. Teve casos aí, né? De uma pessoa, uma professora, que eu falei, ela sentou aqui na minha frente e eu falei, tal dia você desencarna. E aconteceu. Lá naqueles dias, né? Então são coisas que às vezes me assustam, né? E você não esconde? Eu respondo, porque se vem aqui ver e escutar a verdade, não adianta eu falar aquilo que o coração quer escutar, né? Eu não sou assim de esconder. Então essa pessoa, ela concordou comigo, que ela estava sentindo que aquela semana era o fim da missão dela. E alguém que você tira e aparece a carta da morte, dá pra evitar ou é a destino certo? Dá pra evitar, tá. Tem quando eu abro e digo assim, é pra ser, porque é o destino, é a hora, a missão que tá se cumprindo, né? Você já fez a lição de casa, né? Aí tem casos assim, de você falar, de eu evitar, tem, porque quando não é pra ser a hora, né? Não é pra ser a hora e tipo, não vai no rio, não vai viajar, aí eu consigo evitar, porque não é o destino, a pessoa ainda não cumpriu a missão. Aí seria uma fatalidade mesmo. É uma fatalidade lá, não sabia nadar, foi no rio, morreu. Aí sim, a gente, né? Mas quando não é, você consegue, eu consigo mudar. As questões afetivas, amorosas, também? Também, muito. É motivo das pessoas virem? Muito, muito. Tanto os homens como as mulheres, né? Querem o amor. Querem o amor. E eu sempre explico, se não é pra ser, não adianta, né? Não adianta você querer vir, querer que aquela pessoa seja... Vai ser o momento que for e pronto, mas é um dos assuntos mais procurados, né? Também essa semana teve um caso que eu, durante as cartas, a leitura, eu consegui salvar um casamento que tava se separando. Então, veio as respostas do que a pessoa me procurou e ele acatou e tá aí com a família dele. Conseguiu ver traições já? Muitas, né? Várias, muitas, muitas aí, né? E não sou de mentira. Se vem um casal aqui, um dos dois tá errado, vai ser, eu falo, na frente, né? Olha só! Não sou assim de esconder. Então, tem DRs aqui nessa salinha? Tem, tem muitas coisas aí, né? Que a gente fica surpreendida aí, mas sempre eu faço as coisas pro bem. Linda! O baralho é pro bem. Como é que você conheceu o baralho cigano? Como foi tua iniciação? O baralho em si, eu, desde pequenininha, eu já tinha aí um dom espiritual que minha família, né? Nunca sabia entender, né? Antigamente era meio complicado. Eu era pequenininha, eu pulava carnaval e sempre minha mãe fazia fantasia de cigana com baralho. Eu gostava de baralho costurado na minha saia. Olha só! Bem pequena! Bem pequena! Mas o baralho, quem me deu o baralho, que sabia desde pequena que eu tinha esse dom, foi uma tia minha, e a tia Nádia, ela tem 90 e poucos anos, ela que me deu o baralho dela, né? No momento certo, ela passou... Esse baralho era dela? Esse baralho era dela. E ela também consultava? Consultava desde pequenininha, daí ela já era do pai dela. E aí, ao longo da sua vida, você foi aprimorando? Eu fui aprimorando, né? Trabalhei fora, então, que eu atendo ao público tudo faz 10 anos, porque eu sempre trabalhei fora, né? Agora é só com o baralho, só é ajudar as pessoas, não faço outra coisa. Isso que você falou é interessante, ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Quem vem aqui tá buscando uma resposta? Buscando uma resposta, um pedido de socorro, em ambas as partes, tanto no amor, saúde, né? Dinheiro, então, eu ajudo aí, só faço o bem e todos que vêm aqui saiam aí muito contentes. Linda, o que é o futuro pra você? O futuro pra mim... Vou abrir aqui a carta, né? O futuro, a gente sempre quer, assim, o melhor pra gente, né? Pra todo mundo aí, né? O futuro tá nas mãos de nós mesmos, né? A gente faz o futuro de nós mesmos, né? Que nem disse, se você plantar um pé de pimenta, você vai colher pimenta. Então, eu sempre falo pra quem me procura, né? Sempre pra acreditar na gente mesma, né? A vida de Linda mudou muito desde que iniciou na leitura das cartas. Hoje, ela se dedica apenas ao ofício. Sua casa tem um cantinho reservado para as consultas, que em média levam uma hora e custam cerca de 100 reais. Não muito longe dali está outra profissional da leitura das cartas. Luciane Raneiko é taróloga. Ela usa o tarô dos guardiões para, como gosta de definir, ajudar as pessoas a encontrar um direcionamento em suas vidas. Luciane passou por uma busca espiritual bem intensa até finalmente se encontrar na Umbanda. Como é que funciona, Luciane, esse tarô? Conte um pouquinho pra nós, por favor. Bom, o tarô dos guardiões, ele vem assim, é um resultado, né? A criação dele é um resultado de um estudo profundo para tirar a desmistificação da radiação de Exu e Pombagira dentro da religião da Umbanda. Então, ele vem para desmistificar aquela coisa de que carrega a questão de Exu e Pombagira ser uma coisa ruim. Então, ele foi desenvolvido para isso, né? Para mostrar que ele pode ser encaminhado para as coisas boas, para orientar as pessoas. Então, Exu e Pombagira, por exemplo, são figuras presentes nesse tarô? Nesse tarô. Ele é praticamente Exu e Pombagira. Ele não tem outra figura a não ser os Exus e Pombagiras que existem na linha da Quimbanda. Quantas cartas são? 58. 58. 58 cartas. E aqui, você comentou até comigo nos bastidores que é muito da intuição, é isso mesmo? Muito da intuição. Como assim? Por isso que eu digo, um tarô tradicional, ele tem as suas figuras, né? Como estamos conversando. Se você decorar as figuras, começar a entender elas, você vai dar um direcionamento. Todas elas têm um significado. No tarô dos guardiões, não. Como ele só traz a foto do Exu, da Pombagira, você tem que ter um conhecimento da Umbanda e da Quimbanda. Porque você tem que saber como cada Exu e cada Pombagira, ele age. Então, cada um, ele traz um conselho, ele traz um conceito. Olha só. Então, se você tiver essa ramificação e trazer para ele, você tem como direcionar as pessoas naquele questionamento que ela chega até você. Muita gente fala, ah, eu não acredito porque vai aparecer aqui. Ah, tem uma mulher na tua vida. Tem um problema no caminho. Pelo que eu estou vendo, ele não é isso. Ele é um pouco mais filosófico, digamos assim. Como que eu vou te dizer? Ele pode aparecer. Pela intuição, ele pode aparecer. Que é aquela coisa que as pessoas mais procuram, né? Aquela coisa de sentimento, do amor, ainda prevalece, né? Mas assim, ele pode dar esse direcionamento. Mas ele não te dá uma data específica. Como qualquer outro tarô, né? Assim como eu vou te dar um exemplo sobre... Ele pode aparecer à morte. Pode. Mas ele não vai te dizer quem. Mas se tiver na tua tiragem, eu vou ter que te falar que a morte está próxima. Né? Indiferente de hoje, estamos vivendo uma pandemia. Mas, é assim, se ele aparecer, eu vou te falar que vai existir. Você falou sobre a questão do amor, do coração. Ainda é o motivo que traz as pessoas até aqui? Exatamente. Ainda é o motivo. É o motivo. O que as pessoas buscam saber, Luciane? A pergunta mais feita, qualquer baralho, é se vai ter um amor na vida. Olha só. Mas não a questão só do amor. Porque a gente conhece várias pessoas. Elas querem um direcionamento de achar a pessoa certa para não estar errando. Não sei se você consegue me compreender. As pessoas não querem mais bater cabeça. Entendi. Elas querem um direcionamento. Só que, assim, a gente nasce já com a nossa linha da vida traçada. Deus já manda a gente. O dia de nascer, o dia de morrer. E eu costumo dizer, assim, que a pessoa certa, talvez ela esteja aqui. Mas, nesse trajeto, muitas outras vão aparecer. E a gente tem aquela coisa do livre-arbítrio. O caminho está ali. Mas, a pessoa, ela se desvia, às vezes, tentando acertar. E aí, ela tem que voltar todo o trajeto que ela tem de novo. Para uma hora acertar. Para uma hora acertar. Então, assim, eu nem diria, assim, Mariana, que é mais o amor. Eu acho que é o medo da solidão. Olha, interessante. No futuro. Sabe aquele futuro que é incerto? O futuro é incerto. Porque a gente prolonga o futuro a longo prazo. Mas, e se o futuro for hoje a unha, a gente não estiver mais aqui? Então, a gente tem que viver como se o futuro fosse hoje. Mas, assim, a visualização que a carta me dá, ela não é lá na frente. Ela me dá um certo prazo só. A gente consegue entender isso em tempo cronológico? A gente consegue visualizar? São meses, semanas, anos? É, normalmente são meses, menos de um ano, sabe? Mas não uma coisa a longo prazo demais. É, você falou que já tirou, né, carta que mostra a morte, algo assim. Você revela pra pessoa, né? Sim. Não escondo. Não escondo, não. Como é que a pessoa reage? Ah, assim, as pessoas que procuram a carta, normalmente elas já estão acostumadas. É muito raro eu pegar alguém que nunca veio. Peguei algumas pessoas que foi a primeira vez. Mas são pessoas que são acostumadas a isso. E elas mesmas, quando sentam aí onde você está, elas dizem, não esconda nada, fala tudo. E aí, como é que você vai esconder? Né? Então, você fala, né? Acontece muito sobre também traições, né? A carta, ela é taxativa. Então, assim, é uma coisa que a pessoa, muitas vezes, vem me testar. Ela chega e ela já sabe. Aí a carta fala e ela diz, não, eu só queria confirmação. Aí, tipo, você também tá aqui como, né? Você tá sendo testado o tempo todo. Então, são coisas que te ensinam. Olha só. Né? E que é o normal. Acho que todo tarólogo, todo acartomante passa por isso. Assim como tem as pessoas viciadas, que vão em um, dois, três pra confirmar. Você tem clientes aqui que vêm com bastante frequência? Com bastante frequência. Tipo assim, pessoas que, pra quase tudo, elas precisam de um direcionamento, né? Hoje, eu recebi uma proposta de emprego. O que a carta fala? Né? Eu falo o que a carta me mostra, mas também aconselho a pessoa a usar a razão, nesse caso. Né? Não tem como ela ir só pela emoção. Nem qualquer coisa, até no relacionamento, não tem como. Né? Se for só pela emoção, a gente não vai muito longe, né? Então, tem que pesar na balança. Quem é o teu cliente? São mulheres? São homens? São casais? São idosos? É, ele tem todas as idades. É, desde a moça mais nova, que tá em busca do príncipe encantado, até o ancião, que já passou por muita luta, tá decepcionado, né? Com alguma coisa. Mas, ainda, o público, o maior é as mulheres. Elas são campeãs de coisas. E elas têm aquela... Eu chamo de fé, porque elas têm aquela confiança, sabe? E é elas que mais procuram. Mais procuram. Como é que você começou a conhecer, enfim, se identificou com o trabalho do tarô? Assim, como eu te falei, eu nasci num berço misto. Mãe espírita, pai católico, mas, assim, aprendi muito com isso porque, na sexta-feira, eu ia no centro de umbano com a minha mãe, que era da minha tia, no caso. E no domingo de manhã, eu ia colocar roupa bonitinha pra missa com o pai. Então, assim, só que nesse tempo todo dos meus pais, da vivência deles, eu nunca vi briga nenhuma por causa de religião. E isso, pra mim, foi um ensinamento. Entende? Tipo, não julgar a questão do outro. E isso me fortaleceu muito. Casei, acabei me afastando, né? Tanto de um lado como do outro. Com o tempo, depois, acabei indo pra igreja evangélica. Fiquei 15 anos na igreja. Olha só. Mas, assim, no meu eu, assim, eu tinha que ser útil. E ali, naquele momento, eu não fui útil. E essa questão das cartas, eu sempre gostei. Sempre teve, assim, tipo, dentro de mim, eu sempre gostei, né? Até que eu resolvi comprar os primeiros baralhos, né? Tive outros. E só que tinha aquele bloqueio, tipo, assim, não, mas eu acho que não é certo. Aí, aquela coisa, será que é de Deus? Você fica com o questionamento, todos ficam. Aí, até que um dia, eu resolvi, assim, não, eu vou pôr em prática, eu gosto, é isso que eu quero. E já na primeira cliente que eu tive, assim, que eu vi que ela chegou com um semblante totalmente cansado, ela saiu, assim, muito sorridente. Então, eu vi que eu podia, através das cartas, dar um direcionamento pra ela, sabe? Mas não só a carta, não sei se você me entende num todo, mas você poder dizer pra aquela pessoa que ela é útil, sabe? A carta traz esse direcionamento. O que é o futuro pra Luciane? O futuro pra mim, na prática, é um tempo que não chegou ainda, né? Mas, pra mim, eu traduzo ele como esperança. A esperança de dias melhores, né? É aquilo que a gente busca a cada dia, que outro dia seja melhor. Então, eu traduzo o futuro como uma esperança. O ser humano, ele tem a esperança, né? De alcançar aquilo que ele quer, né? Ele tem uma busca. Então, eu traduzo ele como esperança. Há quem acredite, há quem duvide. Até que ponto a fé pode interferir e fazer a diferença? Nicole é cliente de Cartomante. Ouça o depoimento dela sobre visitar e consultar as cartas para saber o futuro. Já fazem sete anos que ela costuma frequentar e, assim, consultar as cartas, né? Pra saber o futuro. O que que te leva a visitar a Cartomante, a saber sobre o teu futuro? Nicole, conta pra nós. Primeiramente, porque eu sou muito ansiosa, né? Então, pelo fato da minha ansiedade, quando eu tenho alguma coisa, assim, que é muito decisiva, como ir embora, às vezes largar do emprego e entrar em outro. Então, é uma coisa que eu fico muito ansiosa e eu preciso tirar as dúvidas, assim. Já antecipar. Como eu sou espírita, então eu acredito muito, né? E desde a primeira consulta, tudo deu muito certo. Então, eu sempre gosto de consultar as cartas. Com que frequência você consulta? Depende do que eu tenho, assim. Alguma ocasião muito indecisa ou que eu fico ansiosa, eu venho. Não tem, assim, às vezes eu venho duas no mês, às vezes demora um ano pra vir. Olha só. Depende do que tá acontecendo. Depende do que tá acontecendo na minha vida. E você comentou que tudo deu certo até agora. Tudo. Não tem uma coisa que não tenha dado certo. Teve alguma coisa, assim, que você possa contar, claro, que era difícil de acontecer e as cartas mostraram e realmente aconteceu aquilo? É, eu sempre... O fato da minha gravidez agora, ela sempre falava que eu ia engravidar, que eu ia engravidar. E só que eu tenho apenas uma trompa, né? Eu já tive uma gravidez ectópica, então a possibilidade de engravidar é bem baixa, né? De realmente dar tudo certo na gravidez. E ela falava, vai dar certo, vai dar certo. E um dia deu certo. Mas ela não falava, assim, que era já emprego, assim. Ela falou, semana que vem você vai conseguir um emprego. E eu ia lá e consegui um emprego. Puxa vida. Então, coisas bem... Assim que a gente fica surpreso, né? Já teve alguma previsão que você não gostou de ter visto? Falando, puxa... Geralmente, morte da família, assim, que ela acertou também. Coisas pra gente tomar cuidado e deu avisar, né? E a pessoa não acreditar e dar certo também. Olha! Alertas como acidente, né? Então, a gente avisa pra não ir e daí tem parente que não acredita. Daí acaba indo, né? E acontece realmente o acidente. Dá pra evitar alguns caminhos? Como que você... Ah, eu acredito bastante em destino, assim. Se é alguma coisa que é pra você evitar, eu acredito que aquela coisa vai chegar até você. Sendo eu consultar, até mesmo ela me mandar uma mensagem. Então, eu acredito que sempre tem um... Quando não é pra ser, não é. Mas... E você... Quando é o teu destino, né? Não faz parte do teu futuro, não tem o que fazer, né? Você tem medo do futuro? Não. É o que eu falei. O que é da gente, infelizmente, vai acontecer, né? Então... Ou felizmente. É, ou felizmente. Então, não tenho muito medo, né? Do futuro, não. Do que vai acontecer. A gente vai ter que enfrentar, né? Sim. Seja bom... Ou ruim. Ou ruim. Obrigada, viu, Nicole? Obrigada. Como bem mostraram nossas entrevistadas do programa dessa semana, o segredo de tudo é ter fé. Afinal, quem não tem fé, nada tem. E aí Obrigado.